Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Tenho certeza que não, né? Derrota ontem para a LDU no momento final do jogo, mais uma vez o Atlético não consegue furar a bola, o Atlético não consegue controlar os últimos minutos e os adversários se aproveitam dessa eterna ingenuidade. Parece que o Atlético é aquele garoto bobo da escola que tem o melhor celular que o pai deu para ele e ele vai sair da escola num lugar que tem muito assalto e sai com o celular na mão. Atlético, ele se deixa levar muito pelo perigo, sabe? LDU botando atacante a todo momento ali na reta final, a gente falando isso na live. Botando dois atacantes de área, botando mais jogador pelos lados. E o Atlético, não é nem que não tinha que se defender. Eu acho que a estratégia de se defender fora de casa, na altitude, contra um bom time nos minutos finais, tá ok, cara. O Atlético não perdeu para qualquer time. O Atlético, longe de ter perdido para qualquer time, a gente vinha falando isso ao longo da semana. LDU é um time qualificado. O que o Jordi Alcivar jogou de bola, dominou completamente o meio campo. O Amarid é bem, sabe? O Rúlio entrando na área, tentando levar perigo. O jogo dos caras foi bom. O que não foi bom foi o nosso jogo. E não se resume ao momento final da partida, o que não me agradou. Se resume à estratégia traçada pelo treinador e à escolha feita para entrar com um time tal, tal e tal. Eu não acho que eu vou falar só do Carlos Eduardo, não, minha gente. Tem muito mais crítica a se fazer. Ontem, realmente, o Carlos Eduardo não fez uma boa partida. Ontem, realmente, o Carlos Eduardo erra um gol que não dá para errar. E não dá para errar mesmo, sabe? Eu tinha na minha cabeça que eu ia fazer esse pós-jogo aqui, depois de esse vídeo, depois de cada jogo. Algo mais tático, algo mais voltado para o campo. Mas eu acho que hoje não dá para não falar de atuações individuais. Eu acho que em questões coletivas, principalmente defendendo, né? Foi o que o Atlético conseguiu mais fazer ao longo da partida. O Atlético foi até bem. Eu estava me questionando qual era o tamanho, qual era a real relevância do Antônio nessa sequência de gols sofridos. O Atlético vai bater de 20 partidas e sofrer gol em 19. O que faz eu pensar que no jogo da volta a gente precisa fazer 3, não 2. Porque um golzinho, no mínimo, a gente vai tomar. Sabe? Mais um momento ali que eu confesso que eu achei que a gente ia passar sem tomar gol. Já tinha tido esse momento contra o Ceará, já tinha tido esse momento contra, sei lá, contra outros times aí. Mas, mais uma vez, a defesa do Atlético, ela garante o bicho de quem aposta que o Atlético vai tomar gol todo jogo. Eu vou começar a apostar, cara. Eu vou começar a ganhar dinheiro com algo que está muito óbvio. E está muito óbvio que também a comissão técnica eu não consigo consertar. Sabe? A gente teve uma mudança de posicionamento. O Antônio até foi bem nisso. A gente sofreu pra cacete no lado direito no primeiro tempo, com o Pedro Henrique sendo zagueiro pelo lado direito. O Pedro Henrique foi trágico. O Pedro Henrique jogou muito mal. Eu gosto de Pedro Henrique como zagueiro, mas jogou muito mal. Aí o Antônio inverte. Bota o Zé pela direita, o Pedro Henrique na sobra. A gente para de sofrer pelo aquele lado. A gente começa a sofrer pelo lado esquerdo. E o Pedro Henrique na sobra faz o que fez no lance do gol. Cara, eu já fiz até uma simulação. O Riasco lá, ele contorna o Pedro Henrique. E o Pedro Henrique não tenta nem puxar, não tenta nem fazer pênalti. A gente está começando a sentir saudade quando o time queria fazer um pênalti. Sabe? O Antônio vai bem nesse quesito, nessa leitura de jogo. Só que em algum momento chega que faltam peças, né? Talvez se o Thiago Eliano tivesse viajado. E mais uma pergunta que eu faço, e que o torcedor do Atlético tem que se questionar, não só pela partida ruim do Pedro Henrique, mas pela partida ruim do Carlos Eduardo também. O que a base do Atlético fez para não ser utilizada de jeito nenhum? O que o Luan Patrick, que é um zagueiro extremamente talentoso e demonstrou isso todas as vezes que esteve em campo, fez para não receber nem um pouquinho de oportunidade? Porque, pô, o Pedro Henrique está mal? Botou o Luan. O Riásco é novo também, cara. O cara que fez o gol é novíssimo. 21, 22 anos. O Luan tem 19. Poderia ter marcado bem. E pensando na ponta, o problema é bem pior. Eu nem desgosto tanto do Carlos Eduardo. Mas acho que o Carlos Eduardo não vai ter mais combustível para calar de novo a boca da torcida atlética. Isso acontece uma vez e depois o cara se mantém. Mas se toda temporada o Carlos Eduardo tiver que virar para a torcida atlética e jogar o máximo dele para calar a boca, não vai dar. Vai ser um eterno rato correndo atrás do gato. E gato correndo atrás do rato. Sabe? Então a melhor coisa que tem é, porra, utiliza ali o Carlos Eduardo até o final. Eu gosto do jogador de verdade. Gosto do jogador, gosto da pessoa. Achei que ele poderia assumir um papel de uma importância muito maior do que ele tem hoje no Atlético. Mas não conseguiu assumir. A gente erra nas nossas avaliações também. Sabe? Infelizmente. E, obviamente, a partida do Cadu é um dos grandes motivos para o ataque do Atlético ter funcionado muito pouco. A gente pode falar de uma noite muito ruim do Nicão. O Nicão que claramente era nosso jogador ali responsável para fazer uma saída de bola mais qualificada. Cara, eu tenho certeza que era a estratégia do Antônio. Saída de bola. Bento para Pedro Henrique. Pedro Henrique para Marcinho. Marcinho para Nicão. Nicão domina. Inverte bola. Tenta encontrar o Abner do outro lado. Eu tenho certeza. Só que o Atlético conseguiu fazer isso uma vez. É uma boa estratégia. Tudo que vem do banco de reservas do Antônio, tirando as escolhas dos jogadores, mostra que ele entende de futebol. Mas a execução dos jogadores vem sendo muito ruim. Sabe? O Abner, que bom que voltou. É um jogador que dá outra cara pelo lado esquerdo. Tanto que quando o Abner sai, a gente toma o gol. Acho que ele não tem nem evidência maior do que essa. Combativo. Não deixou o Perlaza. Passou em nenhum momento. Os caras concentraram dois jogadores que tem essa característica de corredor pelo aquele lado e eles não criaram. Nem Zunino, nem Perlaza. Sabe? Muito pela grande atuação do Abner. E também acho que a gente precisa falar de um dos nossos grandes destaques do jogo. Nicolas. Que atuação do Nicolas. Meu Deus do céu. Todos os elogios que dá pra fazer pra um jogador que joga na zaga, eu faço pro Nicolas. Controla bem profundidade. Controla bem largura. Um contra um ótimo. Sabe? Velocidade. Antecipação. Pô, não tem o que falar do Nicolas. Eu acho que a nota do Nicolas pode ser 10, tá? Não acho um absurdo dar nota 10 pro Nicolas, não. Nosso lado esquerdo funcionou muito bem. Ainda teve o Christian. Do meio pra frente disparado o nosso melhor jogador. Saindo bem da pressão. Tentando sair rápido. Sabe? Cada vez mais o meio campo do Atlético tem um carimbo ali do Christian. Acho que a gente tem pouco pra falar do Teranjo. Até porque a estratégia não colaborou. Acho que o momento mais legal do jogo que o Atlético jogou mais perto do gol foi um contra-ataque puxado por Nicão e Teranjo. Os dois jogando próximos, eles realmente são diferenciais. Eu vou até fazer um vídeo sobre isso. Tentar encontrar outros lances. Porque é realmente algo que empolga. Sabe? Então, levar isso em consideração. E falar pra mim do grande erro do Antônio. Do nosso pior jogador em campo. Sabe? Muita gente pode achar que é o Carlos Eduardo. Outra galera pode achar que é o Nicão. Mas, cara. É... Não dá pra você pensar numa estratégia. E quando eu avalio um jogo, eu tento sempre entrar na cabeça do treinador pra pensar estratégia. A estratégia do Atlético era óbvia pra quem visse a escalação. Se defender bem com linha de 5, saída rápida. E a saída rápida era um ponto muito importante. Por que o Atlético não teve saída rápida? Richard. Cara, o Richard calou muito minha boca desde que ele chegou no Atlético, tá? O Richard foi um jogador que, porra, trucidou minha língua desde que ele chegou no Atlético. Mas, cara, não dá pra você acreditar, até mesmo num contexto de altitude de um jogador que acabou de voltar de Covid-19, que ele ia dar aquela fluidez pra aquele meio campo. A gente já teve essa fluidez ao longo da temporada com o Cittadini e Cristian. Por que o Antônio não começou o jogo com o Cittadini e Cristian? Fiz uma série de elogios ao Antônio, mas essa crítica é muito clara. Porque uma engrenagem central do nosso jogo tava atrapalhando muito. Não tava dando fluidez. Porque eu penso o seguinte. O Carlos Eduardo, em algum momento, pode ter sido até um problema. Pode ter sido até um jogador que não rendeu o que se esperava. Mas o Carlos Eduardo ali é o último terço. Sabe? A bola, em algum momento, se o Atlético tivesse fluidez nessa saída, poderia cair pro Teranjo, poderia cair pro Nicão. Então, a gente teria mais capacidade de ficar com a bola no ataque. A questão é, essa peça central, que é o Richard, não deu fluidez. A gente não teve saída. A gente não conseguiu ficar com a bola. Eu não acho que seja culpa só do Richard. Mas por estar ali numa posição de muita importância, evidencia a partida ruim dele. Por exemplo, a gente tinha um jogo horroroso do Nicão. Mas o Richard tinha uma alternativa. O Richard tinha uma possibilidade de mudança que já mostrou que dá certo, que é Cittadini e Christian juntos. O que falta pro Atlético ter essa dupla de volante? Sabe? Ainda mais no jogo que precisa dessa transição rápida. Acho que esse aí foi um erro imperdoável do Antônio. Óbvio. Dá pra passar? Dá pra passar. Muitos acertos técnicos e táticos? Muitos acertos técnicos e táticos. Mas... Um jogo um pouquinho decepcionante. A gente espera que o Atlético seja o Atlético em Copas. Hoje não conseguiu.